Muito bem galera, eu vou jogar agora a Setor Corsa, a DLC que saiu hoje na Steam, a Ready to Race Pack Essa DLC é paga, tá custando 11 reais e vem com 10 carros super legais com a Audi, vem Toyota e entre outros também E eu vou jogar com a Audi, esse Audi R8 LMS 2086 que faz parte do pack Vamos fazer um teste, vamos fazer aí uma corridinha com ele de boa, só pra ver como é que esse carro é A aparência dele já é boa demais, você vê aí que ele é tudo detalhado, bem bonito Vamos então fazer aquela volta bacana Só de teste, vamos lá Tá chegando agora? Se inscreva no canal Deixa aí o teu like, deixa o teu comentário e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos Bom galera, esse carro, ele é muito gostoso de dirigir A direção é bem macia Ele é um carro bem estável, né? Carro muito bom, cara, muito legal Eu tô aqui na pista, no circuito Highlands Que é uma estrada, né? Num lugar bem rural Tem um cara aqui atrás de mim, que era no meio do passo, ó O Acetor Corsa, eles arrebentam mesmo, né cara? No detalhe dos carros Os caras capricham mesmo É muito bom, cara Vale a pena cada centavo gasto na DLC Vai, meu filho, vai, vai na ferro O bom dessa estrada, ela é toda... Ai, bati, dei mole, bati, dei mole, dei mole O bom dessa estrada, cara, é... Tem essas imperfeições, né? Meu volante tá configurado para 900 graus Eu vou jogar um fora do carro para a gente dar uma olhada nos gráficos Ai, sou muito ruim de curva, cara Na moral E o Acetor Corsa teve várias melhorias, né? Na atualização 1.14 Olha, rapaz Olha, rapaz Agora eu vou na moral, agora Dá, rapaz Tchau, tchau. E é isso aí galera, vou ficando por aqui, muito obrigado você que assistiu, se gostou deixa o like, compartilha no Facebook com seus amigos e agora, um forte abraço para você, esse é o Acetor Corsa, a nova DLC, Ready to Race Back. Valeu, forte abraço.